Estou muito feliz e emocionada até com a notícia da inclusão da ANA no teste do pezinho. Estamos aqui no NUPAD, esse local importante do FMG, onde a gente faz o nosso teste do pezinho de todo o estado. Estamos ampliando para mais três doenças o nosso diagnóstico de doenças raras. Então, saber que hoje as crianças vão poder ter um diagnóstico logo cedo e já serem inseridas no tratamento e ter um resultado muito melhor. Toda criança recém-nascida brasileira tem direito à coleta do teste do pezinho. Ele é gratuito, então ele dá um diagnóstico precoce de doenças graves. E uma vez feito esse diagnóstico, você consegue prevenir sequelas e até a morte dessas crianças. Nós estamos hoje aqui muito satisfeitos por estar iniciando uma segunda fase de ampliação do programa de triagem neonatal aqui em Minas Gerais. Já fizemos várias coisas e hoje mais uma etapa, onde a gente amplia o teste do pezinho. O ProMais é o programa voltado para as pessoas com deficiência e doenças raras do governo do nosso estado. O governador Romeu Zima lançou esse projeto, esse programa, o ProMais, para fazer políticas públicas voltadas para essas pessoas com deficiência e doenças raras. Mas é importante dizer que isso faz parte de várias ações vinculadas às doenças raras. A gente não dá só o diagnóstico, a gente faz uma buscativa dessas crianças e aqui mesmo na UFMG a gente começa o tratamento e o acompanhamento. Certamente o diagnóstico precoce, o tratamento precoce muda a vida dessas crianças e da sua família, dando mais qualidade e longevidade para todas elas. É muito importante que todo mundo faça o teste do pezinho. Tchau, tchau.